Novena da misericórdia, quarto dia, intenção, peçamos pelos pagãos e pelos infiéis que não conhecem ainda a divina misericórdia, ó misericordioso Jesus, que sois a luz do mundo, acolheis sob a proteção do vosso coração misericordioso as almas dos pagãos e dos infiéis que ainda não vos conhecem, fazei que o raio de vossa graça os ilumine para que convosco também eles exaltem as maravilhas da vossa misericórdia por toda a eternidade. Eterno Pai, olhai com os olhares da vossa misericórdia as almas dos pagãos e dos infiéis que não conhecem ainda o coração misericordioso do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminai-os com a luz do vosso santo Evangelho para que compreendam que felicidade seja amar-vos e exaltar a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém. 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 Amém.